Através desse venho a comunicar E quem eu chamava de amor semana passada eu venho a me largar Por intermédio de alguém na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí e fecho de gado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí e fecho de gado Através desse venho a comunicar E quem eu chamava de amor semana passada eu venho a me largar Por intermédio de alguém na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém visivelmente apaixonados Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí e fecho de gado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí e fecho de gado Eu venho a público manifestar-me indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí e fecho de gado Eu saí e fecho de gado A CIDADE NO BRASIL